Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, vídeo caseirão, você já tá acostumado aqui, todo primeiro vídeo do dia, bem cedinho, já é esse vídeo caseirão, né cara? Eu peço desculpa se vocês me verem lacrimejando aqui, meio que chorando, puxando o ar, porque eu tô numa crise alérgica, irmão, que depois de velho você começa a ter essas coisas, foi o que aconteceu comigo. Mas nesse vídeo a gente vai estar falando sobre duas situações, a primeira situação é o técnico Gustavo Florentin, o Gustavo Florentin deu uma entrevista meio que flertando pra tentar voltar a ser técnico do esporte. E assim, o argumento que ele deu, cara, é um argumento totalmente, sabe, sem sentido nenhum. A gente vai estar falando sobre isso e também falando sobre o Gil, o Gil, zagueiro do Corinthians, que teve seu nome ontem especulado como o novo reforço do esporte. Inclusive se acostumem, tá? Porque a partir de agora vai ter uma porrada de nome que vai ser especulado aí no esporte, então a gente vai estar trazendo tudo aqui, trazendo a fonte e analisando se é interessante pro esporte ou não. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, só quero pedir pra você se inscrever, irmão, se inscreve, pô, dá essa moral pra gente, ativa o sininho, deixa o teu like, que a gente tá trazendo conteúdo diário aqui, cara. A gente tá trazendo todas as informações de futebol nordestino, então se você puder se inscrever, eu vou ficar muito feliz, muito feliz, porque você vai continuar ajudando esse projeto a continuar crescendo. Então dá essa moral pra gente, te escreve, que eu sei que você não vai se arrepender, tá bom? E outra coisa, tá? Se você quiser aproveitar e fazer a tua fezinha, você pode fazer na Pixbet, que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores cotações, saque mais rápido do mercado, campo interativo. Lá você encontra, meu querido, várias opções de esporte pra você fazer a tua aposta e o melhor de tudo. Se você ganhar a premiação, você recebe, porque tem empresa que não paga não, viu? Mas a Pixbet é a empresa que honra com seus compromissos. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos e utiliza uma grana que não comprometa o orçamento financeiro da tua família, tá bom? Corre agora, o link da descrição, clique e faça o teu cadastro logo na Pixbet. Vamos lá. Primeiro vamos falar do Gil, tá? Porque o Gil, quem trouxe essa informação foi o Wesley. Inclusive o Wesley, ele é um analista de desempenho que trabalhou no esporte há muito tempo. Então ele trouxe essa informação de que o esporte estava levemente encaminhado pra tentar contratar o Gil pro ano que vem. O Gil é um zagueiro que eu acho que ele já tá fazendo 37 anos. Zagueiro do Corinthians que conquistou muita coisa, título brasileiro, mas que nos últimos anos teve uma queda gigantesca de produção. Ele ficou mais lento, sabe? A verdade é essa. É um jogador que ficou um pouco mais pesado. Então, cara, tanto pra Série B quanto pra Série A, eu acho que é um jogador que poderia agregar pro elenco, sabe? Mas eu não acho que seria aquele jogador que a gente teria certeza de ser titular. Ia ser um jogo estilo Sabino. E o Sabino já é muito criticado por esse jogo lento dele. Então ia trocar seis por meia dúzia. É um jogador que tem lá o seu mérito, é. Mas eu não traria, sabe? Eu acho que é um jogador que não agregaria tanto, como eu falei, ia trocar o Sabino pelo Gil. Inclusive o Sabino tem contrato encerrando esse ano, né? Que vem agora 2024. Daqui a pouco vai começar a novela. Sabino fica no esporte, renova, não renova, enfim. Aquela situação que a gente já sabe que o esporte sempre faz e leva muito mal. Mas eu não contrataria o Gil não, tá? Eu acho que o Gil deveria inclusive parar, sabe? Porque quanto mais ele forçar, mais ele vai apagar a história bacana que ele fez no Corinthians. Então não traria o Gil não. Acho que é um jogador que não agregaria tanto não. Mas vamos aguardar pra ver se esse rumor, né? Essa informação do Westley se torna verdade ou não. Vamos ver. Dependendo do esporte ainda é possível, né? Falando sobre o técnico Gustavo Florentino. Cara, o que é que aconteceu? Sempre que sai um técnico do esporte, vão começar a especular alguns nomes. E tem alguns torcedores que acabam virando fã de alguns técnicos, né? Eu trouxe um vídeo sobre o Vandeleiro Chemurgo, que é um técnico que a torcida do esporte pede muito. Já trouxe, vou trazer um vídeo sobre o... Eu trouxe sobre o Eduardo Batista, né? Que deu entrevista ao Pedro Mareu do ED45, falando que aceitaria voltar pro esporte, né? E agora surgiu o nome do Gustavo Florentino. Gustavo Florentino, sempre vai ter alguns torcedores que gostam do Gustavo Florentino. Mas a verdade é que o Gustavo Florentino fez um trabalho muito ruim. Ele não conseguiu livrar o esporte do rebaixamento, apesar de ter conseguido ali revelar o Gustavo e o Micael naquele momento. Mas fracassou na missão de manter o esporte da Série A, fracassou no Campeonato Pernambucano, fracassou na Copa do Nordeste e fracassou na Copa do Brasil. Então o cara fracassou em quatro competições. E quando eu falo fracassou, eu não tô querendo colocar aqui que ele não ganhou porque eu sei que era difícil. Pernambucano não. Pernambucano realmente foi uma vergonha. Mas Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, acho que dava pra no mínimo ele ter feito a campanha melhor. Nessas três competições, inclusive, na Copa do Brasil, o esporte foi eliminado na primeira fase. Então já mostra o quanto o Gustavo Florentino fez um trabalho bem ruim naquele jogo lá. Acho que foi contra Jacuipense, não lembro se foi. Juazerense, acho que foi Juazerense. Que ele fez um jogo bem ruim, cara. Ele encaixou, não utilizou os jogadores que era pra utilizar. Enfim, fez um trabalho bem ruim. Então, cara, qual o motivo que faria trazer o Gustavo Florentino de volta pro esporte? O Gustavo Florentino que foi um técnico que na época veio por um empresário, né? Onde o esporte queria, deixou muito claro, o Leonardo Lopes, que era presidente do esporte na época, ele deixou muito claro que ele queria trazer um técnico estrangeiro. Então quando todo mundo concordou, o Nelo Campos, a diretoria daquele momento lá, eles foram atrás, esse empresário indicou o Gustavo Florentino. Mas o Gustavo Florentino, ele não fez um bom trabalho no esporte, essa aqui é a verdade. E depois que ele saiu do esporte, ele também não fez bons trabalhos. Então assim, claro que ele vai tentar flertar. Ele deu uma entrevista numa TV Paraguaia lá, e ele falou que tem um carinho muito grande pelo esporte, que seria um prazer voltar a trabalhar no esporte, né? Que tinha gente chamando ele, né? Quando ele fala, gente, é a torcida, mas o outro, o outro, sabe? Eu acho que o esporte tem que ter muito cuidado com esse processo de contratação pra não errar, sabe? Ele trouxe o Enderson Moreira, que naquele momento eu acho que não foi um erro, naquele momento trazer o Enderson não foi um erro, mas acabou se tornando um erro manter o Enderson Moreira. Eu acho que o esporte vai ter que ter muito cuidado na contratação desse novo técnico. Não esperem um grande nome. Não esperem um grande nome. O esporte tá em baixa. O esporte tá em baixa. Se por um acaso acontecer um milagre, que eu acho muito improvável que aconteça sábado, na Série A é outra coisa. Mas como eu tenho quase certeza que não vai acontecer isso, então não esperem um grande nome pro esporte pra 2024, tá? Esperem um nome mediano. Eu acho que vai ser isso. Por quê? Se o esporte passa pra 2024, na Série B, ele passa queimado. Passa com a impressão de que uma diretoria que não teve força pra trabalhar pra manter o time bem, passa a impressão também, e é uma verdade, de que o time teve a Série B mais fácil da história pra conseguir o acesso e o título e não conseguiu, né? E passa também a impressão negativa de uma diretoria de futebol que fez um trabalho muito ruim por dois anos seguidos, que eu acho muito improvável, muito improvável, vai ser uma grande novela no esporte, que o Yuri Romão tire o Jorge Andrade e tire o Augusto Carreiras, tá? Eu acho bem improvável que isso aconteça só pelo padrão e pelo discurso que o Yuri tem nessa questão de lealdade e que acaba passando por cima da razão, que a razão seria ter tirado tanto o Carreiras, quanto o Jorge Andrade, quanto o Ederson Moreto, né? Mas, acho muito improvável que isso aconteça. Eu não contrataria o Gustavo Florentino, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês contratariam o Gustavo Florentino pro esporte trabalhar em 2024? Deixa aqui nos comentários. Com relação ao Gil, vocês trariam o Gil pra trabalhar no esporte, pra ser o zagueiro do esporte em 2024? Deixa aqui nos comentários também. E é claro, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, trazendo mais informação pra vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.